É Pena Toda estão a flor da pele Se eu quero você, minha pele Se você procura, eu não tenho paciência E nem por aparência podemos fingir o que explode no peito A coisa mais forte entre nós no momento é a dor O amor já não é o bastante pra achar uma saída Deixamos escapar a chance Feito a areia fina pelos mãos dos dedos E não tem segredo, a solução pra nós agora é a despedida De agora em diante é cada um pra si Um pra cada lado Tudo dividido, coração quebrado É melhor assim se juntos nada tem valor Depois que rato é o pano, o remendo é pior Melhor é jogar fora, é o fim de nós dois Já chegou a hora de compreender O que nos faz sofrer não pode ser amor A coisa mais forte entre nós no momento é a dor O amor já não é o bastante pra achar uma saída Deixamos escapar a chance Feito a areia fina pelos mãos dos dedos E não tem segredo, a solução pra nós agora é a despedida De agora em diante é cada um pra si Um pra cada lado Tudo dividido, coração quebrado É melhor assim se juntos nada tem valor Depois que rato é o pano, o remendo é pior Melhor é jogar fora, é o fim de nós dois Já chegou a hora de compreender O que nos faz sofrer não pode ser amor Você não me olha mais nos olhos Não acende mais o meu desejo Já não dorme mais na minha cama E nem sente falta dos meus beijos Não provoca mais o meu ciúme Não me conta mais por onde andou Já nem lembro mais do seu perfume Com quem ficou o nosso grande amor O amor é inocente Mandiga o coração Que me doa e deu pra mim Essa paixão O amor é inocente Mandiga o coração Que me deu mais uma vez A solidão Você não me olha mais nos olhos Não acende mais o meu desejo Já não dorme mais na minha cama E nem sente falta dos meus beijos Não provoca mais o meu ciúme Não me conta mais por onde andou Já nem lembro mais do seu perfume Com quem ficou o nosso grande amor O amor é inocente O amor é inocente Mandiga o coração Que me doa e deu pra mim Essa paixão O amor é inocente Mandiga o coração Que me deu mais uma vez Que me deu mais uma vez A solidão O amor é inocente Mandiga o coração Que me doa e deu pra mim Essa paixão O amor é inocente Mandiga o coração Que me deu mais uma vez A solidão Eu sei Eu aprendi A me aceitar Do jeito que eu sou Deixei Meu coração Falar por mim Na vida e na canção Amei E até demais Libertei Paixões escondidas Mas fiz Do meu amor A minha vida Sofri Me maltratei Mas insisti Mas insisti Nos mesmos Erros E até Na solidão Eu me agarrei Num resto De ilusão Talvez Talvez Fosse Melhor Deixar Pra trás Máguas Sofridas Mas fiz Do teu amor A minha vida Me dá Você Não Vê Que eu Sou Assim Meu coração É dono De mim Não Não Quer saber Se eu Vou Sofrer E O que Vai ser Se eu Te Perder Só Quer fazer Do teu Amor A Minha Vida Tentei Viver Pra mim E te arrancar Do pensamento Busquei Novas paixões Pra enganar Meus sentimentos Voltei E Hoje Eu sei Que Pra mim Não Tem Saída Eu Fiz Do teu Amor A Minha Vida Não Quer saber Se eu Vou Sofrer E O que Vai ser Se Eu Te Perder Só Quer fazer Do teu Amor A Minha Vida Só Quer fazer Do teu Amor A Minha Vida Só Quer fazer Do teu Tem Vezes que eu fico imaginando quem tomou o meu lugar e sinto o coração descompassado e pedindo pra voltar Pra quem nesse momento ela se enfrenta quem poderá querer como eu nem quis e prova seus desejos seus carinhos e seus beijos e até melhor que eu lhe faz feliz Tem 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 noites que eu fico só pensando quem desfruta o seu calor e faz do seu abraço a sua rede pra dormir depois do amor Quem 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 pode afagar os seus cabelos de um jeito que nem eu pude fazer Quem entra em sua pele tira as marcas do meu corpo e faz ela gostar de me esquecer Quem Quem é que vai me amar de um jeito que eu não sei e possa lhe mostrar que nada fui e já passei Será que em sua vida agora existe alguém que possa dar prazer que não vou ver com mais ninguém Tem noites que eu fico só pensando quem desfruta o seu calor e faz do seu abraço a sua rede pra dormir depois do amor Quem 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 pode afagar os seus cabelos de um jeito que nem eu pude fazer Quem Quem pode afagar os seus cabelos de um jeito que nem eu pude fazer Entra em sua pele tira as marcas do meu corpo e faz ela gostar de me esquecer Quem 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 é que vai me amar de um jeito que nem eu pude fazer Quem é que vai me amar de um jeito que eu não sei e possa lhe mostrar que nada fui e já passei Será que em sua vida agora existe alguém que possa dar prazer que não vou ver com mais ninguém Quem 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 é que vai me amar de um jeito que nem eu pude fazer Quem é que vai me amar de um jeito que eu não sei e possa lhe mostrar que nada fui e já passei O que Eu agora estou falando as paredes Já não tenho mais você pra conversar Na varanda está vazia aquela rede Onde às vezes eu deitava pra te amar Você foi o amanhecer mais colorido Sem sentido se tornou o encardecer O vazio da saudade foi tirando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo que eu estou sentindo A tristeza dói no peito sem parar Quantas dores mal novidas já nasceu Na esperança de ouvir você chegar Foram tantas cartas que eu perdi a conta E nos furos tantas frases escrevi A esperança de você irá somar E me faça esquecer de viver Mais de dois milhões de cópias vendidas em todo o Brasil Quatro shows por semana Brevemente, shows em Hong Kong, Moscou, Nova Delhi, Paris e Hamburgo Você foi o amanhecer mais colorido Sem sentido se tornou o entardecer O vazio da saudade O vazio da saudade foi tirando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo que eu estou sentindo A tristeza dói no peito sem parar Quantas dores mal novidas já nasceu A esperança de ouvir você chegar Foram tantas cartas que eu perdi a conta E nos furos tantas frases escrevi A esperança de ouvir você chegar Na esperança de você irá somar Que me faça esquecer Que te perdi esses Titãzinho isolador Ao vivo Enderá Tô rolar Alô pessoal de Cubatão Daqui a pouco o Zob então ai hein Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus E que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem pão São aves que verão Se tem se me deixar E seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Sua Deus me machuca O inferno vai passar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem pão São aves de pera Se tens que me deixar Que amores sem pão E seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Sua Deus me machuca O inferno vai passar E apaga a minha dor E apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem pão São aves de pera Se tens que me deixar É noite o cara está rugindo Parecendo fera Voando baixo em campinas Na via Anhanguera Já estou vendo a loja linda Em doce ribeirão Toda iluminada Feito um céu no chão Na noite azulada De uma primavera A saudade já não cabe No meu coração Frutada como a paz Na estrada Os pneus no chão Uberaba e Uberlândia Já deixei pra trás Em Tubiara Entrando em Goiás Quase que eu decolo Enfim de um avião Ei, Goiânia Não dá pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Apesa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Esses olhos renuncentes Que eu busco agora Se me chamam com desejo Pra mim não tem hora É por isso que eu ando Em alta rotação Feito um asteroide Na escuridão O motor do carro Parece que chora O sol agora está nascendo Está chegando o dia Mas sei que valeu A pena tanta correria Eu quero estar nos braços dela Daqui a pouquinho Hoje passei a noite voando sozinho Dentro deste carro Pela rodovia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Amor Eu já tentei Mas não te esqueço Com outra sou um homem feliz Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal Que eu te fiz Por isso meu mesminho telefone Me dê mais uma chance De explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade De brincar Cuidando porrada Quebrando tudo Te rebaixando Eu lhe confidendo O povo gritando Mas seu Cristo Foi por amor Pois quem ama tanto Se une muito Transforma em prato Eu te confesso Que não sou santo Mas me perdoe Por favor Pai, me chame de volta Me dê uma chance De provar que me arrependi Pai, diz que não importa Que já esqueceu Vem naquele verso Para mim Cuidando porrada Quebrando tudo Eu te rebaixando Eu lhe confidendo Eu lhe confidei E o povo gritando Mas seu Cristo Foi por amor Pois quem ama tanto Se une muito Transforma em prato Eu te confesso Que não sou santo Mas me perdoe Por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance De provar que me arrependi Ai, diz que não importa Que já esqueceu E ainda quer viver Só para mim Que já esqueceu E ainda quer viver Só para mim Me envenena com seus beijos e carícias 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 E depois choram E depois choram Suas palavras desabando no segundo Tantas mentiras Só então é o nosso mundo Tantas vazias Sem sentido e sem amor Cais na real Cais na real Kai na real Daqui a pouco eu visto a roupa e vou embora Vai nunca mais E procurar essa é a hora E meu coração já não suporta o mesmo mal Cai na real, cai na real Daqui a pouco eu fiz a roupa e vou embora Pra nunca mais me procurar a ser Meu coração já não suporto o mesmo mal Me envenena com seus beijos e carícias Me envenena pra depois vir me dizer Que este caso de amor é impossível Não me ame, só quero por ti e prazer Nada mais, nada mais Sou apenas um homem, um amante em sua cama Nada mais E depois chora Suas palavras desabando no segundo Tantas mentiras, solidão é o nosso mundo Tantas vazias, sem sentido e sem amor Cai na real, cai na real Daqui a pouco eu fiz a roupa e vou embora Pra nunca mais me procurar a ser Meu coração já não suporto o mesmo mal Música Cai na real, cai na real Daqui a pouco eu fiz a roupa e vou embora Pra nunca mais me procurar a ser Meu coração já não suporto o mesmo mal Música Música Ai que saudade desse teu olhar Música Não me queres mais eu vou à luta Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Música Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Música É bem provável que o amor adormecer Música As marcas ferem e deixam cicatrizes Música Quem tem que te buscar sou eu Música Para sermos felizes Música Para sermos felizes Sermos felizes Sermos felizes Música Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Música Ai que saudade desse teu olhar Música Não me queres mais eu vou à luta Música Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Música Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Música Se preciso for vou te procurar Música É bem provável que o amor adormecer Música Música As marcas ferem e deixam cicatrizes Música Quem tem que te buscar sou eu Música 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 Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Música Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar E criatura mulher é amor Música Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Respondi tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio lá fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É onde é desejo É sonho e ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provocam loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Se ainda gosto dela Respondi tenho ódio E morro de amor por ela E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos E sempre queremos mais E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio lá fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É onde é desejo É sonho e é ternura Um casal Um casal que se ama Até mesmo na cama Provocam loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio E aí E aí E aí Entre tapas e beijos É onde é desejo É sonho e é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provocam loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Fica comigo, meu mel Tiro a Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Os nossos sonhos Enfim O que fazer com tantas coisas Sem ter você Sem ter você Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu, meu, não diga a Deus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor De ficar sem o seu amor Pra eu olhar No teu olhar No teu olhar Sempre ser um ser Só Fica comigo, meu mel Tiro a Deus das mãos Não me entregue a solidão Não me entregue a solidão Meu mel Você É um pedaço bom de mim Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim Ficou em mim Ficou em mim uma vez E deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez E senti A força de uma paixão A agir das vezes Se entrega demais Esqueci de ouvir a razão Não olhe assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo Que um homem procura Em uma mulher Não olhe assim, não Porque até sou capaz De atender Se o meu coração Só diz que te quero Eu já amei uma vez E senti A força de uma paixão A agir das vezes Se entrega demais Esqueci de ouvir a razão Não olhe assim, não Porque até sou capaz De atender Se o meu coração E só diz que te quero E só diz que te quero A cidade acesa Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas Em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar Um gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração E saio a te procurar Nas esquinas Em qualquer lugar E as vezes chego A te encontrar Num gole de cerveja Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Faz parte dessa solidão Quero ouvir Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Eu vou chorar O meu cor Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Pra você Esse jogo de amor Pode se transformar Em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido Com ressentimentos Em um ciclo vicioso De briga, desfechos E reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Te assisti a esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê Repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Se você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate, combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo E amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai quase tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravolta Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate, combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto De saco de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravolta Fica em reviravolta Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora E nos beijar agora Amém. 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 Foi quando fui feliz com você, foi demais. Nosso amor era festa, você sorri para mim. Amém. Hoje sei, sem você não há sol no céu e nem no ar. Não estás aqui e o bolero que nos uniu. Volto a ouvir nosso bolero. Não é nada sem você, amor. Só restou a dor, nosso bolero. Ouço a canção. Choro tanto e você não tem. E a dor é agora o que estou. No amor, nosso bolero. Não é nada sem você, amor. 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 Nosso bolero. Nosso bolero. Não é nada sem você, amor. Não é nada sem você, amor. Eu poderia te enganar, mentir. Não é nada sem você, amor. Não é nada sem você, amor. Não é nada sem você, amor. Perdoa, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Eu poderia te enganar Mentir, fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor, não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpa Você foi a culpa Você foi a culpa Desse amor se acabar Você é quem destruiu A minha vida Você é quem machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou Num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor, não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora A mala já está lá fora Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora Agora, por favor não implora, porque homem não chora, estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora, estou indo embora agora. Por favor não implora, porque homem não chora, estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Eu sou um homem no campo, tiro o sustento da terra, onde a vida está no ar, meu mundo está neste chão. Canta de pássaros, eu sou um das cachoeiras, coisas que fazem mais precioso o meu forrão. De manhã cedo canto um galo no terreiro, e dar o touro saindo lá do capão, jogo relígio lá no superma coxilha, e a alcaçada da peonada no galpão. Achina linda, serve o café da chaleira, no diazinho do lado do quarto se ouve o choro, depois de um beijo me despece e roubra a libra, vem o meu Deus pra cuidar do meu tesouro. Tudo isso e muito mais, faz bem ao meu coração, tudo isso e muito mais, são coisas do meu torrão. Tudo isso e muito mais, são coisas do meu torrão. Eu sou um homem no campo, tiro o sustento da terra, onde a vida está no ar, meu mundo está neste chão. Canta de pássaros, eu sou um das cachoeiras, coisas que fazem mais precioso o meu torrão. De manhã cedo canto um galo no terreiro, e dar o touro saindo lá do capão, jogo relígio lá no superma coxilha, e a alcaçada da peonada no galpão. Achina linda, pergunte a pé da chaleira, no diazinho do lado do quarto se ouve o choro, depois de um beijo me despece e roubra a libra, vem o meu Deus pra cuidar do meu tesouro. Tudo isso e muito mais, faz bem ao meu coração, tudo isso e muito mais, são coisas do meu torrão. Tudo isso e muito mais, faz bem ao meu coração, tudo isso e muito mais, são coisas do meu torrão. Tudo isso e muito mais, faz bem ao meu coração. Tudo isso e muito mais, faz bem ao meu coração, tudo isso e muito mais, são coisas do meu torrão. Se eu fosse um passarinho, eu queria voar no espaço e pousar demais. Eu queria voar carinho, nas rodinhas dos seus braços, queria sentir seu carinho, pra aliviar a dor que passo, queria te dar um beijinho e depois um forte abraço. Depois que você partiu, minha vida é sofrer. Me escreva sem demora, estou louco pra saber, o lugar que você mora, também quero lhe escrever, marcando pra qualquer hora, um encontro com você. Você partiu me deixando na mais negra ansiedade. Sofrendo tanta amargura e chorando de saudade, meu coração não resiste, pra dizer mesmo a verdade. Para mim já não existe, a tal de felicidade. É um ditado muito certo, quem ama nunca esquece, quem tem seu amor distante, chora, suspira e padece. Coração sofre bastante, saudade no peito cresce, se você tem outro amor, fecha branca e me esclarece. O recanto onde eu moro é uma linda pássarela, o cara já canta cedo bem pertinho da janela. Eu levanto quando bate o sininho da capela, e lá vou eu pro roçado, tem o Deus e sentinela. Tem dia que o meu almoço é um tom com mortadela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos, tem franguinho na panela. Eu tenho burrinho preto, bão de arado e bão de sela. O leitinho das crianças, a maquinha cinderela. A linha da no perreiro, o papagaio tagarela. Eu ando de qualquer jeito, o pecutinho não deixe nela. Na roça se a fome aperta, vou apertando a fidel. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos, tem franguinho na panela. Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela. Eu pego os gritos pra fora, e deixo cedo a currutela. Eu levo meu viadinho, é um fundinho de tigela. É só farinha com ovo, mas na gema bem amarela. É esse o meu almoço, que desce seco na goela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos, tem franguinho na panela. Minha mulher é um doce, diz que eu sou um doce dela. Ela faz tudo pra mim, e tudo que eu faço é pra ela. Não deixe nos lã, nem linho, é no algodão e na flanela. É assim a nossa vida, que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá um cheio, pois a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos, o franguinho na panela. O Ruque fugiu do laço, tá debaixo da gruseta. Quem fugiu de canivete, foi topar com baioneta. Já está no cabo da enxada, quem pegava na caneta. Quem tinha mãozinha fina, foi parar na picareta. Já tem doutor na pedreira, dando duro na marreta. A coisa tá feia, a coisa tá preta. Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta. As flores pronté de manhã cedo, o seu perfume no ar e sala. A madeira quando está bem seca, deixando no sol bem quente escala. Dois baianos brigando de facão, sai fogo quando o aço resbala. Os namoros de antigamente, espiava por um buraco na sala. Eu já conservei relógio à meia-noite no fundo d'água. Sem levantar o tapete, com muita classe tirei o taco. Eu já ganhei uma guerra sem dar um tiro e não é mentira. Já fui no fundo da terra e voltei de lá sem fazer buraco. Vai, pagode, vai, pagode, encher o mundo de beleza. Levando só alegria pra dar um tombo na tristeza. Meu pagode é um foguete, prepare pra explosão. Ele sai da base quente, com capricho e perfeição. Um pagode só tem força, quando sai de um peito bom. Meu pagode onde passa, é só fogo e fumaça. Deixa saudade e paixão. Cavião da minha foi, se não pega pinto. Também a mão de pilão não joga a peteca. O cabo da minha enxada não tem divisa. As meninas dos meus olhos não tem boneca. Cachaça não dá rasteira e derruba a gente. A língua da fechadura não faz fofoca. Pra fazer esse pagode não foi brinquedo. Eu me virei no avesso e não sou pipoca. Viola minha viola, cabalete do pau preto. Morro com você nos braços de joelho, lhe prometo. Viola minha viola, de jacaranda e canela. Na alegria ou na tristeza, vivo o abraçado nela. Minha viola divina, eu ganho a vida com ela. Tem vento que curva, chuva pesada. Tem curva de nível, secando a enxonrada. Tem curva de moça, caçanha moçada. Caminhoneiro cuidado com a curva da estrada. Tem manga de blusa, vestido de renda. Tem manga e mangueira no quintal da fazenda. Tem manga do eixo que roda a moenda. Tem doce de manga pra comer de merenda. Tem mão que conforta e cura doente. Tem mão de pilão que limpa semente. Tem mão generosa que dá um presente. Tem mão de malandro que tira da gente. Tem braço de viola e de violão. Tem braço abraçando o sufejar da canção. Tem braço que arranca o fruto do chão. Tem os braços de Deus protegendo a nação. Música Legenda Adriana Zanotto